Bom, para dar um pouco de concretude àquela grade, não que essas coisas vão dizer muito para vocês, mas a gente preenche aqui, então, ali no azul estão as disciplinas obrigatórias. No amarelo, nesse caso, a gente colocou uma série de disciplinas que corresponderiam a uma possível opção para quem está com foco bem em matemática, pela matemática, então, ali só tem física, matemática, e já cheio de disciplinas de mestrado ali. Na realidade, essa grade aqui é uma grade de alguém que vai fazer o mestrado junto com a graduação, mestrado em matemática aplicada, e que está pensando em seguir num doutorado. Não está ali para vocês dizerem, pô, o que é isso, o que é aquilo, mas está aquela grade. Agora, se vocês decorarem os nomes das disciplinas amarelas, vocês... Muda de novo. Pode mudar de novo. Vocês podem olhar agora que essa é a mesma grade do curso, é o mesmo curso. As disciplinas azuis são exatamente as mesmas, as amarelas mudaram todas. Isso aqui é a grade curricular de alguém que está bem voltado para a área de negócios. Isso aí é para, de certa forma, situar o nosso currículo para entender que você pode ter dois alunos que fazem o curso de matemática aplicada, se formam, e eles só têm em comum a parte obrigatória do curso. E eu diria que eu nunca fiz esse levantamento, mas até que gostaria de fazer, valeria a pena. Eu tenho a impressão de que é pouco provável que, dentre todos os alunos que se formaram no curso, existam dois que tenham feito exatamente as mesmas disciplinas. Porque a ideia do curso é a seguinte, essa liberdade é para você poder fazer o seguinte. Primeiro, na parte obrigatória, você tem uma matemática mínima, mais sólida, em que a gente vai puxar, vai fazer você arrancar os cabelos, vai tratar você como se você fosse se ser um pesquisador em matemática. E na parte amarela, você pode usar essa liberdade para definir o curso que você quer fazer. Significa o seguinte, você pode gostar de matemática e ter uma certa queda por economia. Então, você pode fazer o seu curso de matemática aplicada com um viés em economia. Ou você pode gostar de matemática aplicada e gostar de química. Você pode fazer um viés química. Você pode gostar de matemática aplicada e de música, ou de qualquer outra coisa. Esse tipo de curso só é possível em uma universidade como a UFRJ. Porque é preciso que, se você gosta de matemática e de música, exista alguém na escola de música que vai receber vocês e dizer, pô, que legal, fulana sabe matemática e gosta de música. Então, foi sempre meu sonho ter alguém aqui que entendesse essas coisas de matemática para eu poder desenvolver essa área aqui de pesquisa que eu até gostaria de fazer, mas não consigo. Ou que eu faço, mas não tem ninguém para fazer comigo. Ou que eu faço e tenho alguns para fazer comigo e agora vai ter mais um. Então, essa é a ideia do nosso curso. É claro que é um pouco desestabilizador. Tem gente que, no fim de um ano, um ano e meio de curso, fica meio com medo de dizer, poxa, como é que eu vou escolher? Então, é, mas eu tenho tido exemplos, assim, de gente que depois de um ano de curso está pensando em ir embora, porque está inseguro, e seis meses depois está satisfeitíssimo porque encontrou o seu caminho. Uma vez que você encontra o seu caminho, você diz, bom, agora eu sei que eu vou estudar e eu tenho a liberdade de decidir isso. Então, o nosso curso, ele evita ter muita coisa obrigatória. A gente evitou ao máximo colocar coisas obrigatórias que possam ser percebidas como chatas. Não digo que a gente conseguiu 100%, sempre tem algum que diz, pô, eu não queria fazer isso e tal, mas, em geral, a gente não carregou nas disciplinas obrigatórias para não colocar, assim, disciplinas que talvez possam servir para alguém que talvez escolha a área X, mas para quem não escolhe a área X, provavelmente vai ser um saco fazer aquilo. Então, a gente não colocou. E aí, é claro que com isso faltou aquela disciplina para quem quer a área X e ela não está ali. Aí o cara coloca na escolha dele. Eu escolhi, eu quero a área X, eu vou lá e faço a disciplina. Então, essa é a concepção do nosso currículo.